1. Homônimas são ditas as coisas das quais só o nome é comum, enquanto para o nome, o enunciado da essência é outro. Por exemplo, animal é tanto o homem quanto o seu retrato, pois somente o nome deles é comum, enquanto para o mesmo nome, o enunciado da essência é outro. Com efeito, se alguém quiser dar conta do que é o ser para o animal, em relação a cada um deles, dará um enunciado próprio a cada um. Dizem-se sinônimas as coisas cujo nome é comum, e segundo o nome, o enunciado da essência é o mesmo. Por exemplo, animal é o homem e o boi, pois cada um deles é chamado pelo nome comum, animal, enquanto o enunciado da essência é o mesmo. Com efeito, se alguém quiser dar conta do que é, para cada um deles, o ser do animal dará o mesmo enunciado. Parônimas são ditas todas as coisas que, diferindo-se de uma outra coisa, pela desinência, obtêm a denominação pelo nome. Assim, da gramática, o gramático, e da coragem, o corajoso. 2. Das coisas que são ditas. Umas são ditas segundo complexão, outras sem complexão. Por exemplo, são ditas segundo complexão estas. Homem corre, homem vence, e são, por exemplo, sem complexão, as seguintes. Homem, boi, corre, vence. Das coisas que são, umas são ditas de um sujeito, não estando em um sujeito. Por exemplo, homem é dito de sujeito, de um homem individual, não estando em nenhum sujeito. Outras estão em sujeito, não sendo ditas de nenhum sujeito. Digo estar em sujeito, aquilo que está em uma coisa, não como sua parte, mas que não pode estar fora daquilo em que está. Por exemplo, um certo conhecimento gramatical está no sujeito, na alma, não sendo dito de nenhum sujeito. E uma certa brancura está em sujeito, no corpo, pois toda a cor está em algum corpo, mas não é dita de nenhum sujeito. Outras coisas são ditas de um sujeito, e estão em um sujeito. Por exemplo, o conhecimento, estando em um sujeito, na alma, é dito de um sujeito, da gramática. Outras nem estão em um sujeito, nem são ditas de sujeitos. Por exemplo, o homem individual, o cavalo individual, pois nenhuma das coisas desse tipo está em um sujeito, ou é dita de sujeito. E simplesmente, os indivíduos e o que é numericamente um, não são ditos de nenhum sujeito, apesar de nada impedir alguns de estarem em sujeito. Ora, um certo conhecimento gramatical é uma das coisas que estão em um sujeito. 3. Quando uma coisa se predica de outra, como de seu sujeito, tudo o que for dito do predicado, também será dito do sujeito. Por exemplo, homem se predica de homem individual, e animal de homem. Então, animal também será predicado de homem individual. O homem individual, com efeito, é tanto o homem quanto o animal. Das coisas de gêneros diferentes, e não subordinados uns aos outros, também diferentes serão as diferenças em espécie. Por exemplo, de animal e de conhecimento. 4. Pois o pedestre, o alado, o aquático e o dípode são diferenças de animal. Nenhuma delas é de conhecimento, pois um conhecimento não se diferencia de outro por ser dípode. Quanto aos gêneros subordinados uns aos outros, nada impede que tenha as mesmas diferenças. Pois os de cima são predicados dos gêneros que estão sob eles. De tal sorte que tantas são as diferenças do predicado, quantas serão também as do sujeito. 4. Cada uma das coisas ditas, sem nenhuma complexão, significa ou substância, ou quantidade, ou qualidade, ou relação, ou onde, ou quando, ou estar em uma posição, ou ter, ou fazer, ou sofrer. Numa palavra, substância é, por exemplo, homem, cavalo, e é quantidade, por exemplo, dois côvados, três côvados, e qualidade, por exemplo, branco e gramatical, e relação, metade, maior, e onde, no liceu, na ágora, e quando, ontem, antes, estar em uma posição. Está deitado, está sentado, e ter, está calçado, está armado, e fazer, por exemplo, cortar, queimar, e sofrer, ser cortado, ser queimado. Cada uma dessas coisas, já ditas, por si mesma, nada afirma, mas é pela complexão delas, entre si, que acontece a afirmação. O efeito? Toda a afirmação, parece ser verdadeira, ou falsa. E das coisas ditas, sem complexão, nenhuma é verdadeira, ou falsa. Por exemplo, homem, branco, corre, vence. 5. Substância é a que é dita, no sentido mais fundamental, primeiro e absoluto. Aqui não é dita de nenhum sujeito, nem está, em algum sujeito. Por exemplo, o homem individual, e o cavalo individual, são substâncias, segundas as espécies em que subsistem, as substâncias ditas, no sentido primeiro, elas e também seus gêneros. Por exemplo, o homem individual, subsiste na espécie homem, e o gênero dessa espécie, é animal. Segundas são ditas, essas substâncias, como o homem e o animal. A partir do que já foi dito, torna-se evidente que das coisas que são ditas do sujeito, é necessário que tanto o nome, quanto o enunciado, sejam predicados do sujeito. Por exemplo, o homem é dito de um sujeito, do homem individual, e o nome se predica, pois homem é predicado de homem individual, e também o enunciado de homem será predicado de homem individual, pois o homem individual também é homem. Por conseguinte, tanto o nome, quanto o enunciado, serão predicados do sujeito. Entretanto, na maior parte das coisas, que estão em sujeito, nem o seu nome, nem o seu enunciado, são predicados do sujeito. Em algumas, porém, nada impede que o nome seja predicado do sujeito, mas, ao enunciado isso é impossível. Assim, o branco estando em um sujeito, em um corpo, é predicado do sujeito, pois o corpo é dito branco. O enunciado de branco, entretanto, jamais se predicará do corpo. Em verdade, todas as outras coisas, ou são ditas dos sujeitos, que são substâncias primeiras, ou são elas que estão nesses mesmos sujeitos. Isto se torna evidente, a partir de cada um dos casos particulares que se considera. Por exemplo, animal se predica de homem, e também animal será predicado de um homem individual. Pois se não fosse predicado de nenhum homem individual, também não seria predicado do homem em geral. Por sua vez, a cor está no corpo em geral, portanto, também está em um corpo individual. Com efeito, pois se não estivesse em algum dos corpos particulares, não estaria no corpo em geral. Por conseguinte, todas as outras coisas, ou se dizem das substâncias primeiras, subjacentes, ou existem nessas mesmas, subjacentes. Não existindo, portanto, substâncias primeiras. É impossível que haja alguma das outras coisas, pois todas as outras coisas são ditas desses sujeitos, ou estão nesses mesmos sujeitos. Por conseguinte, não havendo substâncias primeiras, é impossível haver algumas das outras coisas. Das substâncias segundas, a espécie é mais substância que o gênero, pois está mais próxima à substância primeira. Se alguém quiser dar conta da questão, o que é substância primeira? Dará conta de forma mais precisa e mais adequada, aplicando à espécie do que aplicando ao gênero. Por exemplo, dar-se-lhe a conta, de modo mais preciso, do homem individual, aplicando ao homem do que aplicando ao animal. Pois aquele é mais próprio ao homem individual do que esse que é mais geral. E também se alguém der conta de uma árvore individual, dará conta de maneira mais precisa, aplicando à árvore do que planta. E ainda pelo fato de as substâncias primeiras subjazerem a todas as outras coisas, todas as outras coisas ou delas são predicados ou nelas estão. Pelo que elas, de modo absoluto, são ditas substâncias. Como as substâncias primeiras estão para o restante, também a espécie está para o gênero. Com efeito, a espécie subjaz ao gênero, pois se os gêneros são predicados das espécies, as espécies, inversamente, não são predicados dos gêneros. Por conseguinte, também se conclui, a partir do exposto, que a espécie é mais substância que o gênero. Quanto a todas aquelas dentre as mesmas espécies, que não são gêneros, em nada, uma é mais substância do que outra. Pois aplicando o homem ao homem individual, em nada, alguém fará a aplicação, de modo mais apropriado do que aplicando, ao cavalo o cavalo individual. Do mesmo modo, em se tratando de substâncias primeiras, nenhuma delas é mais substância do que outra. O homem individual, pois em nada é mais substância do que o boi individual. É com razão que, além das substâncias primeiras, do restante das coisas, apenas as espécies e os gêneros são ditos substâncias segundas. Pois elas são os únicos predicados a revelarem a substância primeira. Com efeito, se alguém aplicar o que é, em relação ao homem individual, fará a aplicação de modo apropriado. Se aplicar a espécie ou o gênero, e com mais precisão fará a aplicação, aplicando o homem do que aplicando o animal. Mas, quanto às outras coisas, aquilo que alguém aplicar será aplicado de uma outra maneira. Por exemplo, branco, corre ou algo semelhante. Por conseguinte, é com razão que somente estas, aquelas coisas entre todas, as outras são ditas substâncias. Ademais, as substâncias primeiras, por subjazerem a todas as outras coisas, são ditas, de modo absoluto, substâncias. Como as substâncias primeiras, existem em relação a todas as outras coisas, as espécies e os gêneros das substâncias primeiras existem, em relação a todas as outras coisas, pois todas as outras coisas são predicados delas. Alguém dirá, com efeito, que o homem individual é gramático. Por conseguinte, também dirá ser gramático, tanto o homem quanto o animal, e o mesmo sucederá a outros casos. É comum, a toda substância, o fato de não estar em um sujeito. Com efeito, a substância primeira nem é dita de um sujeito, nem está em um sujeito. Quanto às substâncias segundas, é também evidente que não estão em um sujeito, Pois o homem é dito de um sujeito, isto é, do homem individual, mas não está em um sujeito. Com efeito, o homem não está no homem individual. Do mesmo modo, animal é dito de um sujeito, a saber, do homem individual. E animal não está em um homem individual. E ademais, das coisas que estão em um sujeito, nada impede que o seu nome se predique do sujeito. Mas é impossível fazê-lo com o enunciado. Das substâncias segundas, tanto o nome quanto o enunciado, são predicados do sujeito. De fato, o enunciado de homem se predicará do homem individual, como também o de animal. Por conseguinte, entre as coisas que estão no sujeito, não poderia haver substância. Isto, entretanto, não é próprio da substância, pois também a diferença pertence às coisas que não estão no sujeito. Com efeito, o que é dípode e o que é pedestre não são ditos de um sujeito, a saber, do homem. E não estão em um sujeito. De fato, nem o que é dípode, nem o que é pedestre estão no homem. E o enunciado da diferença predica-se daquilo de que a diferença se possa dizer. Por exemplo, se o pedestre se diz de homem, também o enunciado de pedestre se predicará de homem. O homem com efeito é pedestre. Não nos perturbe o fato de as partes das substâncias estarem nos seus todos como nos seus sujeitos. Não sejamos obrigados a declarar não serem elas substâncias, pois não se dizia que as coisas estão assim em um sujeito como as partes subsistem em alguma coisa. Pertence às substâncias e às diferenças o fato de todas as coisas serem ditas sinônimamente a partir delas. Com efeito, todos os predicados delas, oriundos, ou são predicados dos indivíduos ou das espécies. Vindo da substância primeira, nenhum predicado existe, pois ela não é dita de nenhum sujeito. Das substâncias segundas, a espécie predica-se do indivíduo e o gênero tanto da espécie quanto do indivíduo. E da mesma forma, as diferenças são predicados tanto das espécies quanto dos indivíduos. E quanto ao enunciado, as substâncias primeiras o recebem das espécies e dos gêneros. E a espécie do gênero, pois tudo o que for dito de um predicado também será dito do sujeito. Da mesma forma, as espécies e os indivíduos recebem o enunciado das diferenças. E sinônimas, já disse, são as coisas de que tanto o nome é comum quanto o enunciado é o mesmo. Por conseguinte, tudo o que se diz das substâncias e das diferenças é dito sinônimamente. Toda substância parece significar algum isto, em relação às substâncias primeiras. É incontestavelmente verdadeiro que significam algum isto, pois o que é revelado é individual e numericamente um. Mas, em relação às substâncias segundas, parece de modo igual que significam, pelo esquema de denominação, algum isto. Quando alguém diz homem ou animal. Mas isso não é verdadeiro, pois significam mais alguma qualidade. Com efeito, o sujeito não é um, como a substância primeira. Mas o homem e o animal são ditos de muitos. Isso, entretanto, não significa de modo absoluto uma certa qualidade, como o branco. Pois o branco não significa outra coisa, senão qualidade. Enquanto a espécie e o gênero determinam a qualidade em torno da substância. Na verdade, eles significam uma substância de certa qualidade. É mais ampla a delimitação que se faz pelo gênero do que aquela que se faz pela espécie. Pois o que diz o animal cobre uma extensão maior do que o que diz o homem. Pertence também às substâncias o fato de nada a elas ser contrário. O que, pois, seria contrário? A substância primeira? Por exemplo, nada é contrário ao homem individual, nem ao homem, nem ao animal, nada é contrário. Isso não é próprio da substância, mas pertence também a muitas outras coisas, como a quantidade. Com efeito, nada é contrário à medida de dois côvados, nem a de dez. Nem a nenhuma de tais coisas, se alguém não disser que o muito é contrário ao pouco, ou o grande ao pequeno. Das quantidades definidas, porém, nenhuma é contrária a nenhuma. Parece também que a substância não recebe o mais e o menos. Digo que não, porque uma substância não é mais substância do que outra. Com efeito, está dito que é isto, mas cada substância, em relação àquilo que ela é, não se diz mais ou menos. Assim, se a própria substância é homem, não será mais ou menos homem, nem ele mais do que ele próprio, nem outro mais do que outro, pois não é um homem mais homem do que um outro, como este branco é mais branco do que outro, e da mesma forma este pelo é mais belo do que outro. Diz-se também, mais e menos de uma mesma coisa. Por exemplo, o corpo, sendo branco, diz-se mais branco agora do que anteriormente. E da mesma forma, um corpo, sendo quente, é dito mais ou menos quente. A substância, entretanto, não é dita mais ou menos em relação a nada, pois nem homem é dito mais homem agora do que antes, nem nenhuma das quantas coisas que são substâncias. Por conseguinte, a substância não poderia receber o mais e o menos. Parece, sobretudo, que é próprio da substância, sendo a mesma e uma numericamente, ser receptiva de contrários. Com efeito, em relação a nenhuma das outras coisas, de quantas que não são substâncias, poderia alguém proclamar o que é receptivo dos contrários, sendo numericamente um. Por exemplo, a cor, que é uma e mesma numericamente, não será branca e negra, nem uma mesma ação também, numericamente uma, será má e boa. E do mesmo modo sucede a todas as outras coisas, quantas não são substâncias. Mas a substância, ainda que seja a mesma, e numericamente uma, é receptiva de contrários. Por exemplo, o homem individual, sendo o mesmo e um, se torna ora branco, ora negro, ora quente, ora frio, ora mal, ora bom. Em nenhuma das coisas restantes, tal fato ocorre, a não ser que alguém sustentasse que a proposição e a opinião fossem coisas desse tipo. O efeito, uma mesma proposição, parece ser ora verdadeira, ora falsa. Por exemplo, se for verdadeira a proposição, uma pessoa está sentada, levantando-se esta pessoa, essa mesma proposição será falsa. Da mesma forma no que diz respeito ao juízo, com efeito, se se emitisse, de modo verdadeiro, a opinião de que alguém está sentado, e se este se levantasse, e fosse mantido o mesmo juízo, a respeito da situação, estar-se-ia julgando falsamente. E embora alguém pudesse admitir isso, há, mesmo assim, uma diferença de modo, pois no caso das substâncias, as mesmas coisas, ao transformarem-se, são receptivas de contrários. E transformam-se assim, de quente passa a frio. Portanto, há aqui a alteração. De branca passa a negra, e de má a boa. E isso sucede, da mesma forma, a todas as outras substâncias. Cada coisa, por ela própria, ao mudar, é receptiva de contrários. Entretanto, a proposição e a opinião permanecem totalmente mutáveis, em todos os casos. Enquanto, mudando-se o fato, surge o contrário, a respeito deles, pois a proposição, alguém está sentado, é a mesma. Tendo-se mudado o fato, ora se torna falsa, ora verdadeira. O mesmo sucede à opinião. Por conseguinte, seria próprio da substância. Segundo o modo, o fato de ela ser receptiva de contrários por sua própria mudança. Mesmo se alguém admitisse também isto, que o juízo e a proposição são receptivos de contrários. E isto não é verdadeiro. Com efeito, a proposição e o juízo são ditos receptivos de contrários. Não pelo fato de os receberem, mas pelo fato de a modificação ter sucedido a outra coisa. Então, por que o fato existe ou não existe? Por isso, a proposição é dita falsa ou verdadeira. Não porque ela própria seja receptiva de contrários. Assim, em nada e por nada absolutamente. Nem a proposição, nem a opinião se modificam. Por conseguinte, porque nada neles acontece, não seriam receptivos de contrários. A substância, porém, pelo fato de receber os contrários, é dita por isso. Receptiva de contrários. Com efeito, recebe a doença e a saúde, a brancura e a negrura. E cada uma de tais coisas recebendo de si, ser ela receptiva de contrários. Por conseguinte, próprio da substância seria o ser receptivo de contrários. Sendo a mesma e uma numericamente a respeito da substância, todas essas coisas estejam ditas. 6. Do que é quantidade? Há a discreta e há a contínua. E esta é constituída de partes que têm entre si uma posição, uma estendendo às outras, e aquela de partes que não têm tal posição. É discreta, por exemplo, o número e o discurso. E é contínua a linha, a superfície, o corpo, e ao lado dessas, o tempo e o espaço. Com efeito, nenhuma das partes do número é limite comum, para o qual as partes dele convergissem. Por exemplo, o 5, se é parte de 10, 5 e 5, não convergem para nenhum limite comum, mas estão separados. E também o 3 e o 7 não convergem para nenhum limite comum, nem de modo geral, no caso do número. Por exemplo, poderias ter o limite comum das partes, uma vez que estão sempre separadas. Por conseguinte, o número pertence às quantidades discretas. E da mesma forma, a palavra pertence às quantidades discretas. Que a palavra é quantidade parece evidente, pois é medida por sílabas longas e breves. Refiro-me à própria palavra falada. Com efeito, para nenhum limite comum, as suas partes não podem convergir, pois não há limite comum para o qual as sílabas converjam, mas cada uma delas está separada por si mesma. A linha, entretanto, é contínua, pois é possível conceber um limite comum para o qual suas partes converjam. O ponto e o limite da superfície é a linha. Com efeito, as partes do plano convergem para um limite comum. Da mesma forma, poder-se-ia conceber limite comum para o corpo, linha ou plano, para o qual as partes do corpo convergem. Também, o tempo e o espaço estão entre tais quantidades. Com efeito, o tempo no agora converge tanto para o passado, quanto para o futuro. Por sua vez, o espaço também é contínuo, pois as partes de um corpo, que convergem para um limite comum, ocupam um espaço. Portanto, as partes do espaço, que contém cada uma das partes do corpo, convergem para um limite comum, para o qual também convergem as partes do corpo. Por conseguinte, também o espaço seria uma quantidade contínua, pois suas partes convergem para um limite comum. Ademais, de um lado, umas quantidades são constituídas de partes que têm uma posição, umas tendendo às outras de outro, de partes que não têm essa posição. Por exemplo, as partes da linha têm posição, umas tendendo para as outras, pois cada uma delas está situada em algum lugar. E poder-se-ia distinguir e indicar onde cada uma delas está situada no plano, e também indicar para qual parte das restantes convergem. E da mesma maneira, as partes da superfície têm uma posição. Com efeito, poder-se-ia igualmente indicar onde cada uma delas está situada no plano, e quais partes convergem umas para as outras. E o mesmo sucede às partes do sólido e do espaço. Quanto ao número, não se poderia ver que suas partes têm posição, umas tendendo para as outras, ou que estão situadas em algum lugar, ou quais das suas partes convergem umas para as outras. Isso também é correto para as partes do tempo, pois nenhuma delas permanece. E como aquilo que não permanece poderia ter uma posição, seria preferível que alguém dissesse haver uma ordem, pelo fato de isto ser anterior, aquilo posterior, em relação ao tempo. E em relação ao número, sucede o mesmo, pelo fato de o um ser enumerado antes do dois, e o dois antes do três. E assim, haveria uma ordem, e não se conceberia absolutamente uma posição. O mesmo se passa com o discurso, pois nenhuma de suas partes permanece. Ao contrário, já dita, não é mais possível apreendê-la. Por conseguinte, não haveria posição de suas partes, se é que, em verdade, nenhuma permanece. De um lado, as quantidades, portanto, são compostas por aquelas que têm posição das partes, umas tendendo para as outras. De outro, por aquelas que não têm posição das partes, umas tendendo para as outras. No sentido fundamental, somente são ditas quantidades essas coisas que acabam por ser expostas. Todas as outras são ditas quantidades por acidente. Na verdade, é olhando aquelas que denominamos quantidade as outras. Por exemplo, de esse grande ou branco, por ser grande a superfície, e a ação longa, por ser muito o seu tempo, e de esse longo o movimento. Por si mesma, cada uma dessas coisas não é dita a quantidade. Por exemplo, se alguém indica que a ação é uma certa quantidade, define-a pelo tempo, indicando que dura um ano ou algo desse gênero, e define pela superfície que o branco é uma certa quantidade. Dir-se-á com efeito caso a superfície seja um tamanho, que o branco é desse mesmo tamanho. Em consequência, somente as coisas anteriormente expostas são ditas quantidades, no sentido fundamental, e por si mesmas, enquanto nenhuma das restantes é por si mesma dita a quantidade. Mas, se o for, então será por acidente. Também nada é contrário à quantidade. Com efeito, das determinadas, nenhuma possui contrário, por exemplo, nada é contrário à medida de dois côvados, ou a de três côvados, ou a superfície, ou a alguma coisa semelhante. Com efeito, nesse caso, não há contrário, a não ser que alguém dissesse ser o muito contrário ao pouco, e o grande ao pequeno. Em verdade, nenhum desses é quantidade, mas se trata de relativos. Nada, com efeito, se diz grande ou pequeno por si mesmo, mas em referência a outro, por exemplo, a montanha é dita pequena, mas um grão pode ser dito grande, pelo fato de ele ser maior que os congêneres, enquanto aquela é menor que suas congêneres. Portanto, se não houvesse referência a outro, desde que alguma coisa fosse dita grande, ou pequena por si mesma, jamais a montanha seria dita pequena, e o grão grande. Por sua vez, dizemos haver muitos homens na aldeia, enquanto em Atenas, dizemos existirem poucos, embora sejam aqui muitas vezes mais numerosos, que na aldeia, e em uma casa dizemos haver muitas pessoas, enquanto no teatro, poucas, ainda que haja muito mais. De mais, quanto à medida de dois côvados, e à medida de três côvados, e cada uma dessas coisas significa quantidade. O grande e o pequeno não significam isso, mas antes, uma relação. Uma coisa é considerada grande ou pequena, em relação a uma outra. Por conseguinte, é evidente, que esses são dos relativos. Ademais, quer alguém considere ou não, considere quantidades essas coisas, nada é contrário a elas. Com efeito, aquilo que não se capta por si mesmo, mas em referência a uma outra coisa. Como poderia algo ser contrário a ele? E ainda, se o grande e o pequeno forem contrários, sucederá que a mesma coisa receberá, simultaneamente os contrários, e que essas coisas serão contrárias a si mesmas. Com efeito, sucede que o mesmo é simultaneamente grande e pequeno. Assim, uma mesma coisa é, diante disto, pequena, diante daquilo, grande. Por conseguinte, sucede que a mesma coisa é tanto grande quanto pequena, ao mesmo tempo, de modo a receber, simultaneamente contrários. Mas nada parece receber, simultaneamente e contrários. Por exemplo, no caso da substância, ela parece ser receptiva de contrários, mas coisa alguma simultaneamente, adoece e tem saúde. Nem é simultaneamente branca e negra. Nem nenhuma das outras coisas recebe, simultaneamente contrários. E assim, sucede serem essas coisas contrárias a si mesmas, pois, se o grande fosse contrário ao pequeno, e se uma coisa fosse simultaneamente grande e pequena, ela seria contrária a si mesma. Todavia, uma mesma coisa ser contrária a si mesma, pertence às coisas impossíveis. Não é, portanto, o grande contrário ao pequeno, nem o muito ao pouco. Por conseguinte, mesmo se alguém disser que esses não são dos relativos, mas da quantidade, não haverá nenhum contrário. E sobretudo, a contrariedade da quantidade parece subsistir em referência ao espaço. Com efeito, põe o acima como contrário ao abaixo, dizendo baixo o lugar próximo ao centro. Pelo fato de ser máxima a distância do centro, as balizas do cosmo, parecem também tirar disso a definição de outros contrários. De fato, as coisas mais distantes umas das outras, das que estão no mesmo gênero, são definidas como contrárias. A quantidade parece não receber o mais e o menos. Por exemplo, a medida de dois côvados. Com efeito, uma medida de dois côvados não é mais que outra medida de dois côvados. E o mesmo sucede ao número. Por exemplo, três em nada é dito ser mais três do que cinco é dito ser mais cinco. Nem o três se diz mais do que outro três. Nem o tempo é dito mais tempo que outro. Nem de todo modo, a respeito de nenhuma das coisas ditas, se diz o mais e o menos. A quantidade, portanto, não recebe o mais e o menos. Mas sobretudo, próprio, da quantidade é ser dita igual ou desigual. Com efeito, cada uma das quantidades já mencionadas se diz igual ou desigual. Por exemplo, um corpo diz-se tanto igual quanto desigual. Também um número se diz tanto igual como desigual. E do mesmo modo, o tempo é dito tanto igual quanto desigual. E da mesma forma, em relação às coisas já mencionadas. Cada uma delas se diz ora igual, ora desigual. quanto às coisas restantes que não são quantidades não conviria. De nenhum modo serem ditas iguais ou desiguais. Por exemplo, a disposição não é certamente dita igual ou desigual, mas mais semelhante. Também o branco não é dito igual ou desigual, mas semelhante. Por conseguinte, seria mais próprio da quantidade ser dita igual ou desigual. 7 Dizem-se relativas todas as coisas, tais quantas são aquelas que se dizem ser elas próprias de outras ou que, de alguma outra forma, são ditas em relação a outra coisa. Por exemplo, o maior se diz exatamente isso que é do que outro, pois é dito maior do que alguma coisa. Também, o dobro é dito exatamente isto que é de outra coisa, de alguma coisa, pois é dito o dobro. E o mesmo sucede a todas as outras coisas semelhantes. Também são dos relativos as coisas tais como hábito, disposição, sensação, conhecimento, posição. Com efeito, quanto a todas essas coisas agora ditas, dizem-se isto que são exatamente de outras e não algo distinto. Assim, o hábito é dito hábito de alguma coisa, e o conhecimento o conhecimento de alguma coisa, e a posição posição de alguma coisa e da mesma forma quanto ao restante. relativas, portanto, são todas as coisas tais quantas são aquelas que se dizem ser elas próprias exatamente de outras, ou, de alguma forma, em relação a outras. Por exemplo, uma montanha se diz grande em relação a outra coisa, com efeito, em relação a certa montanha, diz-se grande esta montanha. E o semelhante é dito, semelhante a alguma coisa, e da mesma forma as coisas desse gênero são ditas relativas, e são algumas posições, a inclinação, a posição de pé, a posição de assento, e a posição é dos relativos, entretanto, o estar inclinado e o estar em pé. O estar em assento não são eles mesmos posições, mas são ditos paronimamente, das posições já mencionadas. A contrariedade também está nos relativos. Por exemplo, a virtude é contrária ao vício, sendo cada um desses relativo, e o conhecimento é contrário à ignorância. Não é para todos os relativos, entretanto, que há contrário. Com efeito, nada é contrário ao dobro, nem ao triplo, nem a nada desse tipo. Parece que os relativos admitem o mais e o menos. Com efeito, o semelhante é dito mais ou menos. Também o desigual se diz mais ou menos, sendo cada um desses relativo. Assim, diz-se que o que é semelhante é semelhante a alguma coisa, e que o que é desigual é desigual em relação a alguma coisa. Entretanto, nem todos os relativos admitem o mais e o menos. Com efeito, o dobro não se diz mais ou menos dobro, nem nenhuma das coisas tais. Todos os relativos são ditos em relação a correlativos. Por exemplo, o escravo é dito escravo do senhor e o senhor é dito senhor do escravo. E o dobro é dito dobro da metade e a metade metade do dobro. E o maior é dito maior do que o menor e o menor menor do que o maior. E o mesmo sucede a todos os relativos restantes, salvo algumas vezes em que diferirão. Na forma de expressar, pelo caso gramatical, por exemplo, o conhecimento é dito conhecimento do conhecível e o conhecível é dito conhecível pelo conhecimento. E a sensação é dita sensação do sensível e o sensível sensível pela sensação. Todavia, em alguns casos não parecerá haver correlação se não se aplicar de forma apropriada aquilo em relação a que algo se diz, mas se falhar aquele que o aplica. por exemplo, se a asa for aplicada a pássaro, pássaro não será correlativo de asa, pois o primeiro termo não está aplicado de modo apropriado, asa de pássaro. Com efeito, não é dele enquanto pássaro que a asa é assim dita, mas pelo que é alado, pois existem também asas de muitos outros que não são de pássaros. Por conseguinte, se se aplicar apropriadamente o relativo, haverá correlação. Por exemplo, a asa é a asa do alado, e o alado é pela asa alado. Em alguns casos, é talvez necessário criar nomes, se não houver nome estabelecido, em relação ao que se poderia aplicar apropriadamente o relativo. Por exemplo, o leme. Se é a embarcação aplicado, a aplicação não é apropriada. Com efeito, não é por essa aplicação que em relação à embarcação o leme se diz leme dela, pois existem embarcações em que não existem lemes. por isso, não se correlacionam. Com efeito, a embarcação não é de leme que se diz embarcação, mas talvez houvesse a aplicação mais apropriada se fosse feita assim. Leme se diz leme do lemável, ou, da mesma maneira nos outros casos, com efeito, o nome não está posto, mas correlaciona exatamente se for aplicado de maneira apropriada. com efeito, o lemável é, pelo leme, lemável. E da mesma forma, quanto a outros casos, por exemplo, a cabeça seria aplicada de forma mais apropriada, aquilo que pode ter cabeça do que a animal. Com efeito, não é enquanto animal que este tem cabeça, pois muitos dos animais não têm cabeça. E assim, alguém apreenderia talvez mais facilmente aqueles, para os quais os nomes não estão postos. se dois primeiros fossem estabelecidos, também os nomes daqueles que lhes são correlativos, como nos casos anteriores mencionados, de asa, alado, e de leme, lemável. Todos os relativos, portanto, se precisamente de modo apropriado forem aplicados, dizem-se em relação a correlativos. Porém, se são aplicados ao que sucede casualmente, e não exatamente aquilo mesmo que se diz, o relativo, não se correlacionam. Digo que, das coisas que são unanimamente ditas em relação a correlativos e dos nomes que já estão postos em relação a eles, nada correlaciona se se aplicar em relação a alguma das coisas acidentais, e não em relação àquilo mesmo de que se diz o relativo. Por exemplo, o escravo, se não for aplicado como escravo de senhor, mas de homem, ou de podi, ou de algum desse tipo, não correlaciona. Com efeito, a aplicação é imprópria. De mais, se estiver apropriadamente aplicado aquilo em relação ao qual se diz uma coisa, depois de terem sido eliminadas todas as coisas restantes, de quantas sejam acidentais, estando somente aquilo em relação ao que se fez a aplicação apropriadamente, sempre em relação a ele a coisa será dita. Por exemplo, se o escravo em relação ao senhor se diz quando estão eliminadas todas as coisas, quantas sejam acidentais ao senhor, como o fato de ser dípode, ou de ser receptivo de conhecimento, ou de ser homem, quando resta somente o ser senhor, sempre o escravo será dito em relação a isso mesmo. Com efeito, o escravo se diz escravo do senhor. Se porém não for aplicado apropriadamente aquilo de que uma coisa é então dita, quando são eliminadas as coisas restantes e resta somente aquilo em relação a que a coisa é aplicada. Ela não será dita em relação àquilo mesmo de que deveria ser dita. Seja, pois, aplicado o escravo a homem e a asa a pássaro e seja excluído de homem o ser ele senhor. Com efeito, não mais então o escravo será dito em relação ao homem, pois não existindo o senhor, também não existe escravo e também da mesma forma seja excluído do pássaro o ser alado. Com efeito, não mais estará asa entre os relativos, pois não existindo alado, também não existirá asa de alguma coisa. Por conseguinte, é necessário fazer a aplicação de modo apropriado. Aquilo em relação ao que então se diz, é sempre que há nome posto. A aplicação mais fácil se torna, mas não havendo, talvez seja necessário cunhar o nome. E assim, quando aplicados, é evidente que todos os relativos se dizem em relação correlativos. E parecem os relativos existir simultaneamente por natureza. Isto é verdadeiro, na maior parte dos casos. Com efeito, o dobro e a metade existem simultaneamente. Existindo a metade, existe o dobro, e existindo o escravo, existe o senhor. E de modo semelhante a estes, sucedem outros casos, e essas coisas eliminam-se reciprocamente. logo, não existindo o dobro, não existe a metade. E não existindo a metade, não existe o dobro. E o mesmo sucede a outras coisas desse tipo. Mas, não parece verdadeiro para todos os relativos existirem simultaneamente, por natureza. De fato, o conhecível poderia parecer anterior ao conhecimento. Assim, na maior parte dos casos, pré-existindo os fatos, aprendemos os conhecimentos. Em poucos, ou talvez, nenhum caso, alguém veria o conhecimento surgindo simultaneamente ao conhecível. De mais, tendo sido eliminado o conhecível, ele elimina consigo o conhecimento. Mas o conhecimento não elimina consigo o conhecível. Assim, não existindo o conhecível, não existe o conhecimento, pois não existirá conhecimento de nada. Contudo, não existindo o conhecimento, nada impede que o conhecível exista. Por exemplo, também, a quadratura do círculo se é conhecível, ainda não existe o conhecimento dela, mas existe o próprio conhecível. De mais, tendo sido eliminado o animal, não existe o conhecimento, mas se admite existirem muitas as coisas conhecíveis. Semelhantemente, há essas coisas também as que são a respeito da sensação, pois o sensível parece ser anterior à sensação. Com efeito, tendo sido eliminado o sensível, ele coelimina a sensação, mas a sensação não coelimina o sensível. As sensações, com efeito, estão em torno do corpo e no corpo. E tendo sido eliminado o sensível, também se elimina o corpo, pois o corpo é também das coisas sensíveis. Não existindo o corpo, elimina-se também a sensação. Por conseguinte, o sensível coelimina a sensação, e todavia, a sensação não coelimina o sensível. Com efeito, tendo sido eliminado o animal, a sensação é eliminada, mas o sensível existirá, como o corpo, calor, doce, amargo, e todas as outras coisas, quantas são sensíveis. Além disso, a sensação surge simultaneamente ao sensível. Simultaneamente, pois, surgem animal e sensação, mas o sensível é anterior à sensação. Assim, o fogo, a água, e que tais a partir de que também o animal se constitui, são absolutamente anteriores ao animal ou à sensação. Por conseguinte, o sensível parece ser anterior à sensação. Existe, conforme parece, a dificuldade ou nenhuma substância é dita ser dos relativos, ou isso se admite para algumas das substâncias segundas. Com efeito, para as substâncias primeiras, é verdadeiro, pois nem as inteiras nem as partes se dizem relativas. Logo, o homem individual não se diz a partir de alguma coisa homem individual, nem o boi individual a partir de alguma coisa boi individual. E da mesma forma também quanto as partes, pois a mão individual não se diz mão individual de alguma coisa, mas mão de algum. E a cabeça individual não se diz cabeça individual de alguma coisa, mas cabeça de algum. De forma semelhante, também a respeito das substâncias segundas, ao menos em sua maior parte. Por exemplo, o homem não se diz homem de alguma coisa, nem o boi boi de alguma coisa, nem a madeira a madeira de alguma coisa, mas se diz propriedade de alguém. A respeito, portanto, das coisas desse tipo, é evidente que não são dos relativos, mas há discussão sobre algumas das substâncias segundas. Por exemplo, a cabeça se diz cabeça de alguma coisa, e a mão se diz mão de alguma coisa, e assim cada uma das coisas desse tipo. Por conseguinte, essas coisas pareceriam ser dos relativos. Se, portanto, está suficientemente aplicada, a definição dos relativos é ou das coisas muito árduas, ou das impossíveis, ou resolver que nenhuma substância dos relativos é dita. Isso não está aplicada suficientemente, mas são os relativos aqueles a que o ser é o mesmo que estar, de algum modo, em relação a alguma coisa. Talvez se pudesse dizer alguma coisa em relação a eles. E a definição anterior acompanha todos os relativos. Todavia, não é para eles o ser relativo exatamente isso, ou serem eles próprios ditos, aqueles que são a partir de outros. E a partir disto, é claro, que se alguém pode conhecer de maneira definida algum dos relativos, conhecerá de uma maneira definida, aquele em relação ao que se diz. Portanto, a partir do mesmo, é evidente também o seguinte, se alguém conhece algum isto que é dos relativos, e o ser relativo a estes, é o mesmo que estar, de alguma maneira, em relação a alguma coisa. Conhece aquilo em relação a que isto está, de alguma maneira. Se também não conhece absolutamente, aquilo em relação a que isto, de alguma forma, está, não conhecerá-se de alguma forma em relativo. E nos casos particulares, tal fato é evidente. Por exemplo, se conhece de uma maneira definida algum isto, que é dobro, também conhece de uma maneira definida imediatamente do que é dobro. Com efeito, se não conhece de nenhuma das coisas determinada, o que é o próprio dobro, também não conhece absolutamente se é dobro. E do mesmo modo, se conhece algum isto, que é mais belo. É necessário por isso que também conheça, de modo definido, aquilo de que é mais belo. E não conhecerá, de maneira indefinida, que isto é mais belo do que uma coisa inferior. Algo desse tipo, com efeito, vem a ser juízo precário, não conhecimento, pois, ainda, não se conhecerá. De modo exato, o que é mais belo do que uma coisa inferior. Salvo, quando alguma vez sucede assim. Não há nada inferior a ele mesmo. Por conseguinte, é evidente que é necessário, sempre que alguém conheça, de maneira definida, aquilo que é dos relativos, também conhecer isso que diz em relação àquilo, de maneira definida. Quanto à cabeça, à mão, e a cada uma de tais coisas, que são substâncias, é possível conhecer, de maneira definida, exatamente aquilo mesmo que é, mas não é necessário conhecer em relação a que se diz. Aquilo de que, pois, é a cabeça mesma, ou aquilo de que é a mão, não é necessário conhecer de maneira definida. Por conseguinte, não pertenceriam essas coisas aos relativos. E se não pertencem aos relativos, seria verdadeiro dizer que nenhuma substância pertence aos relativos. A respeito de tais questões, é difícil, provavelmente, trazer de modo rigoroso esclarecimentos, não tendo procedido a vários exames. Entretanto, o fato de ter acabado de passar por cada uma delas, não é inútil. 8 Digo qualidade aquilo segundo o que alguns são, de alguma maneira, qualificados. E é a qualidade daquelas coisas, que são ditas de muitas maneiras. Uma espécie de qualidade, sejam ditos o hábito e a disposição, o hábito difere da disposição pelo fato de ser mais durável e mais estável. Tais são os conhecimentos e a virtude, pois, o conhecimento parece ser do que é constante e de difícil remoção, mesmo se alguém apreende moderadamente um conhecimento. Se não, acontece precisamente uma grande mudança por doenças ou por alguma coisa desse gênero. Da mesma forma, a virtude, por exemplo, o sentido de justiça e ponderação e cada qualidade desse tipo não parece ser bem móvel nem bem mutável. disposições são ditas as que são bem móveis e que se mudam rapidamente. Por exemplo, o aquecimento e o resfriamento, a doença e a saúde e todas as coisas desse tipo. De fato, o homem de alguma forma está disposto, segundo elas, rapidamente se modifica, de quente passando a frio e do estar saudável ao estar doente e do mesmo modo quanto as outras, salvo se acontecesse de uma dessas mesmas disposições, já ter sido incorporada à natureza desde um longo tempo, sendo incurável e de difícil remoção. Então, alguém já poderia denominá-la hábito. É evidente que se queira chamar de hábito essas coisas que são mais duráveis e mais difíceis de mudar. Quanto aqueles, pois que não retém de modo total os conhecimentos, sendo esses bem móveis, não se diz terem hábito, em verdade, estão de alguma maneira dispostos, segundo um conhecimento, seja pior, seja melhor. Por conseguinte, o hábito difere da disposição por ser esta bem móvel e aquele mais durável e mais difícil de mover. Os hábitos são também disposições, mas as disposições não são necessariamente hábitos, pois os que têm hábitos também de alguma forma estão dispostos, segundo elas, enquanto os que estão dispostos não têm, em todos os casos, hábitos. há outro gênero de qualidade, que é aquele, segundo o que falamos, de pugilistas ou de corredores, de doentes ou de saudáveis, e simplesmente de todos os que são ditos, segundo uma capacidade natural ou uma incapacidade. Com efeito, cada um deles é dito, não por estar disposto de alguma forma, mas pelo fato de ter a capacidade natural de fazer alguma coisa facilmente ou nada a sofrer. Por exemplo, alguns são ditos pugilistas ou corredores, não por estarem dispostos de alguma forma, mas por terem a capacidade natural de fazer uma certa coisa facilmente. E os saudáveis são assim ditos por terem a capacidade natural de não sofrerem nada facilmente, sob o efeito das mudanças acontecidas por acaso, e os doentes por terem uma capacidade de nada sofrer. E semelhantemente a estes, temos o mole e o duro. Com efeito, o que é duro se diz por ter a capacidade de não se dividir facilmente, enquanto o que é mole por ter a incapacidade disso mesmo. Como terceiro gênero de qualidade, as qualidades afetivas e as afeições. Por exemplo, são de tal gênero a doçura e a amargura, a acidez e todas as coisas com gêneres, e ainda a quentura e a friura, a brancura e a negrura, que elas são qualidades, é evidente, pois as coisas que as receberam são ditas, segundo elas, teçam daquela qualidade. Por exemplo, o mel, pelo fato de possuir a doçura, é dito doce, e o corpo, pelo fato de possuir a brancura, é dito branco, e da mesma forma em relação a outras. E afetivas são ditas as qualidades, não pelo fato de as coisas mesmas que receberam as qualidades terem sofrido algo. Com efeito, nem o mel é dito doce por ter sofrido algo, nem nenhuma das outras coisas desse tipo, e semelhantemente a esses, tanto a quentura quanto a friura, são ditas qualidades afetivas. Não pelo fato de as próprias coisas que as receberam terem sido afetadas em algo, mas é pelo fato de cada uma das qualidades mencionadas, segundo as sensações, ser factiva ou afeição, que são ditas qualidades afetivas. com efeito, a doçura engendra uma afeição segundo o paladar e a quentura segundo o tato e de modo semelhante o restante. A brancura, a negrura e as outras cores não são ditas qualidades afetivas, da mesma maneira das já referidas, mas pelo fato de elas próprias surgirem a partir da afeição. Portanto, é evidente que muitas mudanças de cores surgem através da afeição. Com efeito, alguém envergonhando-se torna-se vermelho e tendo-se abedrontado pálido e assim por diante. Por conseguinte, se tiver naturalmente sofrido alguma de tais afeições, terá provavelmente a cor correspondente. Com efeito, aquela disposição das coisas em torno do corpo que acontecia no momento do envergonhar-se também pode surgir segundo a constituição natural. Por conseguinte, a mesma cor se produz também por natureza. Com efeito, todos aqueles dotados do mesmo gênero identificada a sua origem a partir de afeições estáveis e parônimas são ditos qualidades. Com efeito, se na constituição segundo a natureza, validez ou negrura já tiverem sua origem, dizem-se qualidades. Com efeito, é segundo elas que somos ditos desta ou daquela qualidade, pois, se através de uma longa doença ou a adustão aconteceu a validez ou a negrura e se não cessam facilmente, ou se persistem durante a vida, também elas próprias serão ditas qualidades. Com efeito, semelhantemente, somos ditos segundo elas desta ou daquela qualidade, mas todas as coisas que surgem a partir de coisas facilmente destrutíveis e que cessam rapidamente, são ditas afeições. Logo, alguns não são ditos de alguma qualidade, segundo elas, pois nem aquele que ruboriza por envergonhar-se disse ter a pele vermelha, nem aquele que empalidece por sentir medo disse ter a pele pálida, mas antes que acabaram de experimentar alguma afeição. Por conseguinte, estes estados são ditos afeições e não qualidades. E de modo semelhante a estes, são ditas tanto as qualidades afetivas segundo a alma quanto as afeições. Com efeito, todas as coisas que na origem, a partir de algumas afeições, passam imediatamente a existir, são ditas qualidades. Por exemplo, a presença persistente da loucura, a ira, a civilidade e coisas semelhantes. Com efeito, as pessoas são ditas, segundo elas, dessa ou daquela qualidade, coléricos e também loucos, e de modo similar, todos os desvios persistentes não naturais, mas que, a partir de outras circunstâncias, passaram a permanentes e totalmente imóveis. também, esses se dizem qualidades, pois segundo eles, as pessoas são ditas de alguma qualidade. E todas as coisas que se originam, a partir das que cessam rapidamente, dizem-se afeições. Por exemplo, se alguém está aflito, é mais colérico. Com efeito, não se diz colérico o que está mais colérico em tal afeição, mas se diz mais que já experimentara alguma afeição. Por conseguinte, esses estados são ditos afeições e não qualidades. E o quarto gênero de qualidade é a figura e a forma subsistente em torno de cada um, e além disso, o alinhamento e a curvatura, ou alguma coisa semelhante a estes. Com efeito, segundo cada um destes, uma coisa é dita desta ou daquela qualidade. Com efeito, pelo fato de ser triangular ou quadrangular, uma coisa é dita desta ou daquela qualidade, e também pelo fato de ser reta ou curva. E também cada coisa se diz de alguma qualidade, segundo a forma. O ralo e o tenso, o rugoso e o liso, poderiam parecer significar qualidade, mas é provável que tais coisas sejam estranhas na distinção a respeito da qualidade, pois cada um deles mais parece tornar evidente uma certa posição das partes. O tenso, por exemplo, pelo fato de as partes estarem próximas umas das outras, e o ralo, pelo fato de estarem distanciadas umas das outras, e o liso, pelo fato de estarem as partes dispostas, de alguma maneira, em linha reta, errogoso por uma parte estar saliente e a outra refluir. Mas talvez se pudessem evidenciar outro modo de qualidade. Entretanto, os que precisamente mais são ditos são aproximadamente todos esses que aqui se mostraram. Qualidades são, portanto, as que acabaram de ser ditas, e coisas qualificadas as que, segundo essas, paronimamente são ditas, ou que, de alguma outra forma, a partir delas são ditas. Na maioria dos casos, ou em quase todos, as coisas são ditas paronimamente, como a partir de brancura, o branco, e a partir de gramática, o gramático, e a partir do senso de justiça, ou justo. E de modo similar, em outros casos, em alguns, porém, por não estarem postos os nomes para as qualidades, não é possível que, a partir delas, certas coisas sejam ditas paronimamente. Por exemplo, o corredor ou o pugilista, os que se dizem segundo uma capacidade natural, não se dizem paronimamente, a partir de nenhuma capacidade natural. Com efeito, não estão postos os nomes para as capacidades, segundo as quais, esses são ditos dessas ou daquelas qualidades, como para os conhecimentos, segundo os quais, pugilistas ou lutadores, são ditos os que são segundo a disposição. Com efeito, o conhecimento é dito pugilístico ou relativo à luta, são ditos dessa ou daquela qualidade, paronimamente, os que estão dispostos a partir disto. Em alguns casos, porém, embora esteja posto o nome para a qualidade, não se diz paronimamente o que, segundo esta, é dito, desta ou daquela maneira. Por exemplo, a partir da virtude, o que é honesto. O efeito, pelo fato de possuir a virtude, é dito honesto, mas não paronimamente, a partir de virtude. Na maior parte dos casos, porém, isso não ocorre. Em verdade, as coisas são ditas dessa ou daquela qualidade paronimamente, a partir das qualidades já referidas, ou, a partir delas, mas de alguma outra maneira. A contrariedade subsiste, segundo essa coisa ou aquela qualidade. Por exemplo, o senso de justiça é contrário à injustiça, e a brancura à negrura, e quanto às outras qualidades da mesma forma. Segundo elas, as coisas são ditas desta ou daquela qualidade. Por exemplo, o injusto é contrário ao justo, e o branco ao negro. Mas isso não acontece, em todos os casos, com efeito ao vermelho e ao amarelo, ou a cores desse tipo. Ainda que sejam qualidades, nada lhes é contrário. Acresce que se um dos contrários for uma qualidade, o outro também será. E isso se torna evidente ao que manipula outras categorias. Por exemplo, se o senso de justiça é contrário à injustiça, a qualidade é o senso de justiça, então, é qualidade à injustiça. Nenhum apoio das outras categorias se aplica à injustiça, nem à quantidade, nem à relação, nem ao lugar, nem, de modo geral, algumas das outras, senão à qualidade. E da mesma forma, nos outros contrários conforme à qualidade. As qualidades admitem tanto o mais quanto o menos. Com efeito, uma coisa branca é dita ser mais ou menos branca que outra, e uma coisa justa mais ou menos justa que outra. E uma mesma coisa experimenta um acréscimo, pois uma coisa sendo branca pode tornar-se ainda mais branca. Isso não ocorre em todos os casos, mas na maioria. Com efeito, se se dissesse que um senso de justiça é mais que outro senso de justiça, haveria uma dificuldade, e de modo semelhante as coisas se passam no caso de outras disposições. Alguns com efeito discutem a respeito delas. Afirmam absolutamente que o senso de justiça não se diz mais ou menos que outro senso de justiça, e que uma saúde não se diz mais ou menos que outra saúde. Em verdade, afirmam que alguém tem menos saúde que outra pessoa, que tem menos senso de justiça que outra, e da mesma forma quanto a gramática e as outras disposições. Pelo menos, as coisas que são ditas segundo elas admitem indiscutivelmente o mais e o menos. Com efeito, diz-se que uma pessoa é mais gramatical que outra, ou mais justa ou mais sã, e o mesmo sucede a outras disposições. O triângulo e o quadrado não parecem admitir o mais, nem nenhuma das outras figuras. As que admitem o enunciado do triângulo e o enunciado de círculo são de modo absolutamente igual, triângulos ou círculos. Quanto às coisas que não admitem, nenhuma será dita mais que outra. Com efeito, em nada, o quadrado é mais círculo do que um retângulo, pois nem um nem outro admitem o enunciado de círculo. E de modo absoluto, se ambos não admitem o enunciado proposto, o não será dito mais do que outro. Em verdade, não são todas as qualidades que admitem o mais e o menos. das coisas antes mencionadas, nenhuma é própria da qualidade, entretanto, as coisas são ditas semelhantes e dissemelhantes apenas segundo as qualidades. Com efeito, uma coisa não é semelhante à outra por nenhuma outra categoria, se não por aquela pela qual ela é qualificada. Por conseguinte, seria próprio da qualidade o ser dito semelhante ou dissemelhante segundo ela. Não é necessário que nos perturbemos se, tendo feito uma exposição sobre a qualidade, alguém dissesse que enumeremos muitos dos relativos. Com efeito, os hábitos e as disposições pertencem aos relativos. De fato, quase em todos eles os gêneros são ditos relativos, mas nenhum dos singulares o é. Com efeito, o conhecimento segundo o gênero, ele próprio é dito de uma coisa, pois é conhecimento de alguma coisa, mas nenhum dos conhecimentos singulares é, aquele próprio dito de outro. Por exemplo, a gramática não se diz gramática, de alguma coisa, nem a música é dita música de alguma coisa, mas, se elas próprias forem ditas relativas, então será pelo seu gênero. Por exemplo, a gramática é dita conhecimento de alguma coisa, mas não gramática de alguma coisa, e a música conhecimento de alguma coisa, mas não música de alguma coisa. Por conseguinte, os conhecimentos singulares não estão entre os relativos, somos entretanto ditos dessa ou daquela qualidade pelos conhecimentos singulares, e com efeito nós os temos. Logo, somos ditos conhecedores por termos conhecimentos singulares, por conseguinte, os próprios conhecimentos singulares seriam qualidades segundo os quais, em algum momento, seríamos ditos dessa ou daquela qualidade, mas eles próprios não são dos relativos. ademais, se suceder que uma mesma coisa seja qualidade relativa, não é nem um absurdo que ela seja vista como pertencente a ambos os gêneros. 9. Tanto o fazer quanto o sofrer admitem a contrariedade, como o mais e o menos. O aquecer é contrário ao resfriar, e o ser aquecido é contrário ao ser resfriado, e o sentir prazer ao penalizar-se. Por conseguinte, aceitam a contrariedade, e também o mais e o menos. Com efeito, é possível aquecer mais ou menos, e ser mais ou menos aquecido, e penalizar-se mais ou menos. Portanto, o fazer e o sofrer aceitam o mais e o menos. E sobre isso, portanto, tantas coisas são ditas. E também está dito sobre o estar em uma posição, no capítulo dos relativos, que é dito paronimamente, a partir das posições. Sobre o restante, isto é, o quando, o onde e o ter, pelo fato de serem evidentes, nada deles se diz, se não todas as coisas já ditas inicialmente, que o ter significa o estar calçado, o estar armado, e o onde, por exemplo, no liceu, e todas as outras coisas, quantas forem sobre elas, já foram ditas. Já foram ditas coisas suficientes sobre os gêneros então propostos. A respeito dos opostos, porém, ainda cabe dizer de quantos modos costumam opor-se. 10. Diz-se que uma coisa se opõe à outra de quatro modos, ou como os relativos, ou como os contrários, ou como a privação e a posse, ou como a afirmação e a negação. Cada um desses pares tem oposição para dizer, numa palavra, de um lado, como os relativos, por exemplo, o dobro opõe-se à metade, de outro, como os contrários, por exemplo, o mal opõe-se ao bem, de outro, como a privação à posse, por exemplo, cegueira e visão, e por último, como a afirmação e a negação, por exemplo, está sentado, não está sentado. Todas aquelas coisas que se opõem como relativos dizem-se ter elas próprias exatamente de outras, a partir de opostos, ou, de alguma forma, em relação a eles. Por exemplo, diz-se dobro o mesmo que é dobro da metade, e o conhecimento opõe-se ao conhecível como relativo, e diz-se conhecimento exatamente o mesmo que é conhecimento do conhecível. E o conhecível é dito ele próprio, o que é ele exatamente, em relação ao oposto, ao conhecimento. Com efeito, o conhecível é dito conhecível por alguma coisa, pelo conhecimento. Então, as coisas tais quantas se opõem, como relativos são ditas serem as que elas são exatamente, a partir dos opostos, ou, de alguma outra forma, são ditas umas em relação às outras. Quanto às coisas opostas, como contrárias, de nenhum modo elas são ditas as que exatamente são umas em relação às outras, são ditas, porém, contrárias umas às outras. Com efeito, nem o bem se diz bem do mal, mas contrário ao mal, nem o branco se diz branco do negro, mas contrário ao negro. Por conseguinte, essas oposições diferem entre si. Todas aquelas coisas das contrárias são tais que, naquilo em que elas surgem naturalmente, ou de que elas são predicadas, é necessário que um ou outro dos contrários subsista. Nada delas é intermediário. Dentre as coisas entre as quais não é necessário que subsista um ou outro dos contrários, existe, de modo absoluto, um intermediário entre elas. Por exemplo, a doença e a saúde surgem naturalmente no corpo do animal, e é necessário que um ou outro dos contrários subsista no corpo do animal, ou a doença ou a saúde, e o ímpar e o par são predicados do número, e é necessário que um ou outro subsista no número, ou o ímpar ou o par, e não há nenhum intermediário entre eles, nem entre a doença e a saúde, nem entre o ímpar e o par. E quando dos contrários não é necessário que subsista um ou outro, há algum intermediário entre eles. Por exemplo, o branco e o negro surgem naturalmente no corpo, mas não é necessário que um ou outro deles subsista no corpo. Com efeito, nem tudo é branco ou negro, e tanto o vil quanto o sério são atribuídos ao homem e a muitos seres. Não é necessário, entretanto, que um ou outro deles subsista àqueles dos quais eles são atribuídos. Com efeito, nem todos são vis ou sérios, e existe algum intermediário entre eles. Por exemplo, entre o branco e o negro, o cinza e o amarelo e tantas outras cores, entre o vil e o sério, há o que nem é vil nem é sério. Em alguns casos, portanto, já estão postos os nomes para os intermediários. Por exemplo, entre o branco e o negro, o cinza e o amarelo. Em outros casos, porém, não é fácil aplicar o intermediário ao seu nome, e o intermediário define-se pela negação de cada um dos extremos. Por exemplo, o que nem é bom nem mal, e o que nem é justo nem injusto. Privação e posse são ditas a respeito de uma mesma coisa. Por exemplo, a visão e a cegueira a respeito do olho, e por falar de modo geral, naquilo em que naturalmente surge a posse. A respeito disso se diz cada um deles. Dizemos, então, estar privada cada uma das coisas receptivas de posse, quando esta não estiver presente. De nenhum modo, naquilo em que naturalmente deveria surgir, quando naturalmente deveria estar presente. Assim, chamamos desdentado não o que não tem dentes, e cego não o que não tem visão, mas o que não tem, quando naturalmente deveria ter. Com efeito, alguns não tem desde o nascimento, nem dentes, nem visão. Entretanto, não são ditos desdentados ou cegos. Tanto o estar privado quanto o ter posse não são privação e posse. Posse com efeito é a visão, privação a cegueira. Mas o ter visão não é visão, nem o ser cego é cegueira. Com efeito, uma privação é a cegueira e o ser cego é estar privado. Mas não privação. Ademais, se fosse a cegueira o mesmo que ser cego, ambos seriam predicados de uma mesma coisa. Mas cego se diz o homem, e de nenhum modo o homem é dito cegueira. Parecem também opor-se, como a privação e a posse, estes o estar privado e o ter a posse. Com efeito, o modo de oposição é o mesmo, da mesma forma, pois, que a cegueira se opõe à visão. O ser cego opõe-se ao ter visão. Não é nem afirmação, nem negação, o que está sob a afirmação e sob a negação. Com efeito, a afirmação é enunciado afirmativo e a negação enunciado negativo. E diz-se que essas coisas se opõem umas às outras, como a afirmação e a negação. E com efeito, nesses casos, o modo de oposição é o mesmo. Assim, como no caso em que a afirmação se opõe à negação. Por exemplo, alguém está sentado, alguém não está sentado. Assim também, a oposição naquilo que há sobre cada proposição. Por exemplo, o estar sentado ao não estar sentado. Que a privação e a posse não se opõem como relativos é evidente, pois uma mesma coisa não é dita o que é de sua oposta. Com efeito, a visão não é visão da cegueira, nem de nenhuma outra forma. É dita em relação a isso. E da mesma forma, também a cegueira não seria dita a cegueira da visão, mas a cegueira é dita a privação da visão e não se diz cegueira da visão. Ademais, todos os relativos são ditos em relação aos seus correlativos. Por conseguinte, também a cegueira, se fosse dos relativos, se correlacionaria aquilo em relação ao que é dita. Mas não se correlaciona, pois não se diz que a visão é visão da cegueira. Que nem como contrários se opõem às coisas ditas, segundo a privação e a posse, fica evidente do que se segue. Com efeito, quanto aos contrários cujo intermediário é nada, é necessário que um ou outro deles subsista sempre naqueles em que eles surgem naturalmente, ou de que são predicados. Com efeito, caso nada fosse deles intermediário, seria necessário que um ou outro subsistisse no sujeito que a eles é receptivo. Por exemplo, no caso da doença e da saúde, do ímpar e do par. Quanto àqueles contrários em que há algum intermediário, nunca é necessário que subsista um dos dois em tudo que os possa receber. Com efeito, não é necessário que tudo o que é receptivo de contrários, seja branco ou negro, quente ou frio, pois nada impede que subsista algum intermediário desses contrários. Ademais, desses dentre os quais houvesse algum intermediário, não seria necessário que um dos dois contrários subsistisse no que a eles é receptivo, a não ser que um deles, por natureza, neles subsista. Por exemplo, no fogo o ser quente e na neve o ser branca. Nesses casos, é necessário que um ou outro contrário subsista, de modo definido e não aconteça de subsistir qualquer um deles. Com efeito, não se admite que o fogo seja frio e a neve negra. Por conseguinte, a todo aquele que é receptivo de contrários, não é necessário subsistir apenas um deles, mas somente aqueles nos quais, por natureza, um dos contrários subsiste e para esse subsiste de maneira definida um dos contrários e não acontece de subsistir qualquer um deles. No caso da privação e da posse, nenhuma das duas coisas ditas anteriormente é verdadeira, pois nem sempre é necessário que subsista uma ou outra delas no que é receptivo de contrários. Com efeito, quanto ao que naturalmente ainda não tiver visão, não se diz nem que seja cego, nem que tenha visão, por conseguinte, essas coisas não seriam dos contrários para os quais não há intermediário, nem daqueles para os quais há intermediário. Na verdade, é necessário que subsista um ou outro deles em um dado instante, em tudo que é receptivo de contrários. Com efeito, quando naturalmente já for para ter visão, então, se dirá que alguém é cego ou que tem visão e não um ou outro desses, de forma definida, mas qualquer uma das coisas que acontecesse. E exatamente no caso dos contrários em que há algum intermediário, jamais seria necessário que subsistisse um ou outro deles em todo aquele que é receptivo, mas seria necessário em alguns, dos quais, de forma definida, subsista um dos contrários. Por conseguinte, é evidente que as coisas opostas, segundo a privação e a posse, não se opõem, nem de um nem de outra maneira, como as coisas contrárias. Ademais, sobre as coisas contrárias, é possível que, subsistindo o que é receptivo a elas, ocorra uma mudança de umas às outras, se não subsistir um dos contrários, por uma certa natureza, como para o fogo o ser quente. Com efeito, é possível o saudável tornar-se doente, e o branco tornar-se negro, e o frio quente, e de sério, é possível tornar-se vil, e de vil, sério. Assim, o que é vil, produzindo melhores ações e pensamentos, poderia progredir, mesmo um pouco, para ser melhor. E uma vez que fizesse um pequeno progresso, é evidente que poderia ou mudar-se completamente, ou progredir bastante. Com efeito, o homem sempre se torna mais propenso à virtude, desde que tenha experimentado algum progresso, a partir do começo. Por conseguinte, é provável que haja ainda mais progresso. É isto acontecendo sempre, remete à posse contrária completamente, se não for impedido precisamente pelo tempo, no caso da privação e da posse. É impossível suceder mudança recíproca, pois a posse para a privação surge a mudança, mas a privação para a posse é impossível. Com efeito, nem tendo se tornado cego, alguém voltaria a ver, nem sendo calvo, tornaria a ser cabeludo, nem sendo desdentado, produziria naturalmente dentes. É evidente que todas as coisas que se opõem, como a afirmação e a negação, não se opõem segundo algumas das maneiras já referidas. Com efeito, somente no caso dessas é necessário que sempre haja de um lado o verdadeiro e de outro o falso. Assim, não é sempre necessário no caso dos contrários que um dos dois seja verdadeiro e o outro falso, nem no caso dos relativos, nem no caso da posse e da privação. Por exemplo, saúde e doença são contrários e nenhuma das duas é verdadeira ou falsa e do mesmo modo também o dobro e a metade que, como relativos, se opõem e nenhum dos dois é verdadeiro ou falso, nem as coisas segundo a privação e a posse, como a visão e a cegueira, são verdadeiras ou falsas. De todo modo, nenhuma das coisas ditas sem complexão nem é verdadeira e nem é falsa, e todas essas coisas que foram ditas se dizem sem complexão. Entretanto, tal característica pareceria, sobretudo, ocorrer nas coisas ditas contrárias, segundo complexão. Com efeito, Sócrates está são é contrário a Sócrates está doente, mas, nesses casos, não é necessário sempre que uma das duas coisas sejam verdadeiras e que a outra seja falsa. Com efeito, Sócrates existindo, haverá de um lado o verdadeiro, de outro o falso, e não existindo ambos os discursos serão falsos. Com efeito, nem Sócrates está doente, nem Sócrates está são, é verdadeiro se Sócrates não existir. No caso da privação e da posse, não existindo nenhum dos dois é verdadeiro, mas, se existir, nem sempre um dos dois será verdadeiro. Sócrates tem a visão e Sócrates é cego, opõe-se como privação e posse, e mesmo se ele existe, não é necessário que um dos dois seja verdadeiro e o outro falso. Com efeito, quando, naturalmente, Sócrates ainda não tiver visão, ambos os discursos são falsos. Tanto Sócrates tem a visão, quanto Sócrates é cego, mas, no caso da afirmação e da negação, sempre se ele existe ou não existe, um dos discursos será falso e o outro será verdadeiro. Assim, considerando os discursos, Sócrates é doente e Sócrates não é doente. Se ele existe, é evidente que um deles é verdadeiro ou falso e se não existe de modo semelhante. Com efeito, Sócrates é doente quando ele não existe é falso e Sócrates não é doente é verdadeiro. Por conseguinte, o sempre ser um ou outro dos discursos verdadeiro ou falso seria próprio somente dos quantos que se opõem como afirmação e negação. 11. O mal é necessariamente contrário ao bem. Isso é evidente pela recomendação através dos casos particulares. Por exemplo, a saúde é contrária à doença e o senso de justiça à injustiça e a coragem à covardia e de modo semelhante em outros casos. E ao que é mal, tanto é contrária uma coisa boa quanto uma coisa má. Com efeito, a falta sendo um mal é contrário ao exagero, sendo este um mal e da mesma forma o meio termo é contrário a cada um dos dois extremos, sendo um bem. Em poucos casos, se poderia ver algo semelhante. Todavia, na maioria deles, sempre o que é bom é contrário ao que é mal. Ademais, dentre os que são contrários, se um deles existir, não é necessário que o outro também exista. Com efeito, quando todos forem sãos, haverá saúde, mas doença, não. E de modo semelhante, quando todas as coisas forem brancas, haverá brancura, mas negrura, não. A Grécia é que, se Sócrates é são, é contrário a Sócrates é doente. Não é possível que simultaneamente ambos subsistam no mesmo sujeito. Não seria possível que quando houvesse um dos contrários, também houvesse o outro. Com efeito, havendo o Sócrates que é são, não pode haver o Sócrates que é doente. É evidente que, os contrários surgem naturalmente em torno do mesmo, ou pela espécie ou pelo gênero. Com efeito, a doença e a saúde surgem no corpo animal, a brancura e a negrura simplesmente no corpo, o senso de justiça e a injustiça na alma. E é necessário que todos os contrários estejam no mesmo gênero ou em gêneros contrários, ou sejam eles próprios gêneros. De fato, o branco e o negro estão no mesmo gênero, pois a cor é o gênero deles. O senso de justiça e a injustiça estão em gêneros contrários. Daquele, com efeito, o gênero é a virtude, desta o vício é o gênero. O bem e o mal não estão em gênero, mas, por acaso, eles próprios são gêneros de algumas coisas. Doze. De quatro modos, uma coisa é dita anterior à outra. De modo primeiro e mais fundamental, é segundo o tempo que uma coisa é dita mais velha e mais amiga que outra. Com efeito, é pelo fato de ser mais em relação ao tempo que uma coisa é dita mais velha ou mais antiga. Em segundo lugar, o que não é correlativo segundo a sequência da existência. Por exemplo, o um é anterior ao dois. Com efeito, existindo os dois, segue-se imediatamente que o um existe, mas existindo o um, não é necessário que o dois exista. Por conseguinte, a sequência da existência do restante a partir do um não admite correlação e parece ser o anterior tal que a partir dele a sequência da existência não correlaciona. Em terceiro lugar, o anterior é dito segundo uma certa ordem, como nas ciências e nos discursos. Com efeito, nas ciências demonstrativas, o anterior e o posterior subsistem na ordem. Logo, os elementos na ordem são anteriores às figuras geométricas e nas gramáticas os elementos são anteriores às sílabas e nos discursos de modo semelhante. Com efeito, o proêmio é anterior à exposição pela ordem. Ademais, além das coisas já ditas, o melhor e o mais precioso parecem ser anteriores por natureza. E ainda, a maioria costuma dizer que os mais estimados e mais queridos por ela são anteriores. Este é, talvez, o mais alterado dos modos. Os modos de dizer o anterior são esses aí. pareceria também haver um outro modo de ser do anterior, além dos que já estão ditos, dos correlativos segundo a sequência da existência, o que de alguma forma é causa da existência do outro poderia, com razão, ser dito anterior por natureza, o que algumas coisas são desse tipo evidente. Com efeito, o ser homem correlaciona-se segundo a sequência da existência, com o discurso verdadeiro a respeito dele. Se com efeito existe o homem, é verdadeiro o discurso pelo qual dizemos que existe o homem, e há exatamente correlação. Com efeito, se é verdadeiro o discurso pelo qual dizemos que existe o homem, existe o homem. Mas o discurso verdadeiro, de nenhum modo, é causa de o fato existir. Em verdade, é o fato que parece como causa de o discurso ser verdadeiro. Com efeito, por existir ou não o fato, o discurso é dito verdadeiro ou falso. Por conseguinte, segundo cinco maneiras, uma coisa poderia ser dita anterior à outra. 13. E dizem-se simultâneas, de modo simples e mais fundamental, as coisas cuja gênese se dá no mesmo tempo. Com efeito, nenhuma delas é anterior ou posterior. Na verdade, essas coisas são ditas simultâneas, segundo o tempo. Por natureza, são simultâneas todas as coisas quantas se correlacionam pela sequência da existência. e de nenhum modo uma é causa de a outra existir, como no caso do dobro e da metade. Com efeito, estes se correlacionam, pois quando há o dobro, há a metade também, e quando há a metade, há o dobro, e nenhum dos dois é causa da existência do outro. Também, as coisas divididas, opondo-se uma em face da outra, a partir de um mesmo gênero, são ditas simultâneas por natureza. Diz-se que elas se dividem, opondo-se umas em face de outras, segundo uma mesma divisão, como a alada, a pedestre e a aquática. Estas, com efeito, são divididas, opondo-se umas em face de outras, a partir de um mesmo gênero. Assim, o animal se divide nessas espécies, a alada, a pedestre e a aquática, e nenhuma delas é anterior ou posterior. Mas, tais espécies parecem ser simultâneas por natureza, e cada uma delas, a pedestre, a alada e a aquática, poderia ser dividida novamente em espécies. E essas, portanto, serão simultâneas por natureza, todas sendo oriundas de um mesmo gênero, segundo uma mesma divisão. E os gêneros são sempre anteriores às espécies, pois não se correlacionam segundo a sequência da existência. Por exemplo, quando há a espécie aquática, há o animal, mas quando há o animal, não é necessário haver a aquática. Simultâneas por natureza, portanto, são ditas todas as coisas que se correlacionam, segundo a sequência da existência, e de nenhum modo uma das duas é causadora de a outra existir, e as coisas a partir de um mesmo gênero sendo divididas, opõem-se umas às outras, e de modo simples são simultâneas as coisas cuja gênese se dá ao mesmo tempo. 14. Há seis espécies de movimento, gênese, destruição, aumento, diminuição, alteração, e mudança segundo o lugar. Então, é evidente que os diversos movimentos são diferentes entre si, pois a gênese não é destruição, nem o aumento e diminuição, ou mudança segundo o lugar, e da mesma forma também os outros movimentos são diferentes. No caso da alteração, há uma dificuldade. Seria necessário em algum momento que o que se altera se alterasse, segundo algum dos movimentos restantes. Mas isso não é verdade. Com efeito, segundo quase todas as afeições, ou a maioria delas, sucede a nós de nos alterarmos quando nenhum dos outros movimentos toma parte. Na verdade, nem é necessário que o que se move aumente segundo a afeição, nem que diminua, e do mesmo modo, no caso dos outros movimentos. Por conseguinte, a alteração seria diferente dos outros movimentos. Com efeito, se fosse o mesmo, seria necessário que o que se altera imediatamente ou aumentasse ou diminuísse, ou acompanhasse algum dos outros movimentos. Mas não é necessário. E da mesma forma, seria necessário que o que se aumenta ou que se move, segundo outro movimento, se alterasse. Existem, contudo, algumas coisas que aumentam e não se alteram. Por exemplo, o quadrado, depois de aplicado o gnomo, está aumentado, mas em nada está alterado. E da mesma forma, no caso das outras coisas dessa natureza. Por conseguinte, os movimentos seriam distintos entre si. O movimento é, de maneira simples, contrário ao repouso. E para cada um deles, há um contrário. A corrupção à gênese, a diminuição ao aumento e a mudança segundo o lugar parece opor-se, sobretudo, ao repouso segundo o lugar. E se então a mudança para o lugar contrário é, por exemplo, a mudança de cima para baixo e a de baixo para cima. Dos movimentos já mencionados, quanto ao que resta, não é fácil indicar o que é. Então, o contrário. E nada pareceria ser a ele contrário se alguém não lhe opusesse o repouso segundo a qualidade ou a mudança em direção à qualidade contrária. Do mesmo modo, também, se no caso da mudança segundo o lugar, alguém a esta opusesse o repouso segundo o lugar ou a mudança em direção ao lugar contrário. Portanto, a alteração é mudança segundo a qualidade. Por conseguinte, ela se opõe ao movimento segundo a qualidade ou ao repouso segundo a qualidade ou a mudança em direção ao contrário da qualidade. Por exemplo, o tornar-se branco é contrário ao tornar-se negro. As coisas alteram-se com efeito em direção às coisas contrárias se acontece a mudança de qualidade. 15. O ter é dito segundo muitos modos, pois se diz como posse e disposição ou como outra qualidade qualquer. Com efeito, dizemos que temos o conhecimento e a virtude ou como quantidade, por exemplo. É o que acontece a alguém que tenha tamanho. Diz-se com efeito que tem o tamanho de três ou de quatro covatos. Ou como as coisas em torno do corpo, por exemplo, ter o manto ou uma túnica. Ou como o que está numa parte, por exemplo, ter o anel na mão. Ou como parte, ter mão ou ter pé. Ou como um recipiente, por exemplo, o medímino tem trigo e uma jarra de argila tem vinho. Com efeito, diz-se ter a jarra de argila vinho e o medímino trigo. Diz-se então ter essas coisas como em um recipiente. Ou como propriedade. Com efeito, dizemos que temos uma casa e um campo. E dizemos também que temos uma mulher e uma mulher um homem. E o modo agora referido parece ser o mais alterado do ter. Pois, por ter alguém e uma mulher, nenhuma outra coisa queremos dizer senão que coabita. Talvez, pudessem aparecer outros modos do ter. Mas, os ditos atualmente estão, entretanto, quase todos enumerados.